Olá a todos, olá a todas! Sejam muito bem-vindos a mais um plantão da LeoTV. Nos últimos minutos, WhatsApp, Instagram e Facebook foram abaixo. Ainda não se sabe o que aconteceu. Procurei já nas notícias aqui e não se sabe o que aconteceu de fato. Já conversei com os meus outros amigos. Vi que a situação, infelizmente, não é só com o meu telemóvel. E aparentemente, pelas poucas notícias que achei, a situação é a nível mundial. Entretanto, enquanto não temos uma resolução do problema, enquanto não sabemos o que tem acontecido, fica uma dúvida. A que ponto estamos seguros nas redes sociais? Nós temos todos os nossos dados, sobretudo no Facebook. Infelizmente, por vezes, essas redes vão abaixo. Não existe nenhum número de contato no qual a gente possa ligar e saber o que está acontecendo. As pessoas não estão lá, atrás de um telefone, para nos prontamente atender. Se ficarmos um dia sem essas três redes sociais, há sempre essa possibilidade. Há pessoas que sabem mexer com softwares e etc. Que sabem mexer com TI, tecnologia da informação. São especialistas na área da computação. E se um dia, essas pessoas, ou um grupo dessas pessoas, agirem de má fé e derrubarem todas essas redes sociais? Ou até mesmo roubarem todos os dados presentes nelas? Estamos nós seguros? Do que seríamos nós sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, para nos contactarmos uns com os outros? Seria uma situação muito complicada. E até mesmo por esse motivo, talvez, que muita gente ainda não se sabe o que vai fazer, o que aconteceu, o porquê. E, sobretudo, nos dias de hoje, as notícias circulam de forma muito rápida nas redes sociais. Sobretudo, essas três que a gente tem falado. Ficaremos a aguardar para saber o que aconteceu. E fiquemos com isso nas nossas cabeças. Até porque, o WhatsApp, nos últimos tempos, tem dado um grande problema. Muitas pessoas estão com tal de bloquear o WhatsApp das outras pessoas. Se as pessoas conseguem fazer isso, bloquear o WhatsApp uma da outra, o que elas não conseguem fazer mais? Até o próximo vídeo, se inscrevam no canal e obrigado. E até o próximo vídeo, se inscrevam no canal.